A Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos como suspeito de ter cometido um feminicídio que aconteceu em outubro do ano passado. Esse crime foi no distrito de Sapucaia, em Caratinga. Segundo a Polícia Militar, o homem ainda tentou enganar os PMs, dando nome falso durante a abordagem. O tenente Danilo Silva, da Polícia Militar, gravou um vídeo. Um feminicídio registrado na Rua do Seminário, no mês de outubro do ano passado, onde o autor matou a esposa a golpes de pauladas. Na data de hoje, as equipes já de conhecimento que esse indivíduo estava foragido da justiça, ou seja, comandar de prisão em aberto. As equipes receberam informações que esse autor estaria na área urbana do distrito de Sapucaia. Diante disso, a Polícia Militar montou a operação, deslocou até o distrito e conseguiu localizar e apreender esse indivíduo dentro de um barco. Durante a abordagem, esse indivíduo tentou passar informações erradas, ou seja, dando o nome de um irmão. Porém, como ele já era conhecido, das equipes policiais, conseguimos constatar o mandar de prisão e realizar a sua prisão. Segundo ele, era um relacionamento de nove anos. A motivação foi uma relação extraconjugal da vítima, segundo o autor, mas ele confessa a prática do crime. Obrigado. 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 Obrigado.